E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, porém, rapaziada, hoje eu tô num clima aqui, mano, aonde a coisa pode ficar tensa. Negócio é o seguinte, galera, eu fui sair com uma menina agora há pouco, tá ligado? Agora há pouco eu fui sair com uma menina onde eu combinei por uma rede social de relacionamento da gente sair pra almoçar e essa garota não gostou do carro que eu fui buscar ela, que no caso não é a Porsche zona que vocês tão vendo aqui atrás de mim. Ela não gostou nada, nada, mano, de eu ter ido encontrar com ela, com o meu chevetão dourado, chave, mano, esse carro bonito pra caramba. E assim, rapaziada, ela, mano, acabou comigo, ela me humilhou só porque eu peguei e fui com o chevette. Se liga aí nas coisas que ela me falou no momento em que eu fui encontrar com ela pra gente sair pra almoçar. A gente tem uma hora e ainda me chega com esse carrinho? Falei pra você que não ia almoçar hoje, que não ia se divertir, então essa é a hora. Ah, mas... Consegue abrir aí? Tô pagando enganosa? Por quê? Ué, cadê seu carro? É esse aqui, ué? O seu outro carro. O Porsche? É. Ih, o Porsche que eu levei pra lavar, ele... Só depois do almoço que eu pego. Nossa, mas tá um calor. Aí como a gente tinha combinado de sair pra almoçar, eu achei melhor, tipo, não dar mancada, né? Então, mas tá um calor, nem ar-condicionado tem, né? Vocês viram, né, mano? Que coisa louca, tá ligado? Que coisa doida. Eu quero aproveitar que eu tô aqui conversando com vocês e dar um aviso bem rápido. Galera, recentemente eu me tornei um binomista. E eu quero que vocês se tornem também. Eu conheci a plataforma da Binomo, a melhor plataforma que tem pra você tá fazendo investimentos e operações. Desde que eu conheci a Binomo, eu venho investindo meu dinheiro através deles. E eu quero apresentar pra vocês. Afinal, a Binomo é uma plataforma 100% honesta e segura, permitida apenas pra maiores de 18 anos. Dentro da plataforma tem diversas informações, diversos artigos, instruções, aonde você aprende a tá fazendo seu investimento de uma forma muito bacana. E se eu aprendi, você também consegue. Porque através do link que tá na descrição desse vídeo aqui, você se cadastrando, você já vai ter mil dólares pra usar na sua conta demo. E em seguida tá investindo com o seu dinheiro real e tendo ótimos lucros. Eu vou mostrar aqui pra vocês uma operação em que eu acabei de fazer, aonde eu investi 100 dólares e tive um retorno de 183 dólares. Mano, foi muito top e eu quero compartilhar com vocês. Se liga só. Rapaziada, ó, vai subir. Eu já coloquei meus 100 dólares aqui. E seja o que Deus quiser. Será, véi? Tomara que suba, mano. Ai, 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 galera. Olha lá, mano. Por enquanto tá descendo. Tenho fé que vai subir. Sabe? Isso aí eu vi dentro da própria plataforma que pode existir essa tendência, tá? Olha isso. Será que vai dar certo? Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Tá subindo. Tá subindo. Tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo. Hum. Hum. Ai, 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 ai. Olha lá. Toma. 183 dólares de lucro. Vocês viram aí, mano? Que legal. Eu aprendi a operar dentro da plataforma deles, através dessas informações que eu falei pra vocês que tem por lá. E também quando eu comecei, foi através de um link aonde eu obtive mil dólares ali pra estar usando na minha conta demo. O mesmo que tá aqui na descrição desse vídeo. Então, galera, já vai nesse link que tá na descrição, se cadastra. Lembrando que a Binoma é permitida apenas pra maiores de 18 anos. Então, pra você aí que tá buscando uma forma legal de estar investindo seu dinheiro em uma plataforma 100% honesta e confiável. Chegou o momento aí. Eu me tornei um binomista e eu quero que vocês se tornem aí também. Então, agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu não posso voltar lá com o meu cheveque. Vocês viram que ela me humilhou. Ela falou um monte de coisa pra mim que, tipo assim, que não era preciso. Só que nesse momento aqui, agora, eu vou fazer a bondade de pegar o meu carro, o meu Porsche Panamera e ir encontrar com ela. Porém, rapaziada, eu não sei ainda o que que eu faço. Se eu levo ela junto comigo ou se eu pego e dou uma ótima lição de moral nela. Não sei, mano. Eu tô meio em dúvida se ainda. Eu já posicionei o carro aqui pra sair. O carro já tá aqui daquele jeito, ó. Tá esperando a gente, né? Tá todo guardadinho aqui, ó. Todo Nicolas Cagezinho, no jeito. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou sair daqui agora. Eu vou lá encontrar com ela. Eu vou de Porsche. A gente vai testar se ela realmente é interesseira. Eu quero que vocês deixem like nesse vídeo aqui. E se vocês quiserem mais vídeos igual esse aqui no canal, já se inscreve também. Porque quando você se inscreve através desses vídeos, eu sei que vocês gostaram. E aí, eu trago muito mais. Beleza? O negócio é o seguinte. Vamos sair daqui de casa. Vamos lá encontrar com ela. Vamos ver se ela vai querer ir almoçar agora. E eu quero que me desejem sorte aí também. Porque eu vou falar pra vocês, mano. Esses encontros, o negócio não é fácil. Então, vamos ligar aqui nossa caranga. Já tá aqui no jeito, nos esperando. Partiu pra esse encontro. Partiu testar se existe mais uma mulher interesseira aqui em Londrina, na minha cidade. Bora lá. Bom, rapaziada. O negócio é o seguinte. Tô chegando de volta lá com a Porscheira. Igual eu falei pra vocês aí. E, mano, eu quero ver como que vai ser a reação dela aí na hora que nós chegar. A paixona, né? Tipo, chegar assim, né, mano? Não posso abaixar o vidro aqui por conta do insulfilme novo. Mas, ó. Quando nós chegar assim, mano, a conversa vai ser diferente. Eu acho. Vamos ver primeiro de tudo, galera. Se ela tá esperando a gente, né? Porque às vezes é tanta conversa. Tanto converseiro na cabeça. Que às vezes a gente voltar lá, não tá nem esperando, mano. Né? O golpe tá aí. Cai quem quer. Então, vamos pra lá. Tô chegando ali já. Deve estar uns minutinhos dali. E eu quero muito ver como que vai ser agora que eu vou chegar de Porsche nela. Né? Porque de Chevette, ela não quis ir junto comigo. E ela falou um monte mal aí do Chevette. Tá ligado? A menina esculachou o Chevette. Então, fiquei bem chateado com isso. Confesso pra vocês que eu fiquei muito chateado com esse negócio dela não querer. E no Chevette eu, tipo, não acho justo, né? Pra pessoa agir dessa forma só por conta do carro, mano. Então, agora eu quero descobrir se ela realmente é uma interesseira da Porsche. Tá ligado? Eu quero muito descobrir isso. Se ela é uma interesseira da Porsche, rapaziada. Porque, mano, acabou com a reputação do Chevette, mano. Chamou o Chevette de fedido, de velho. Tá ligado? Poxa, mano. O que que tem? Ir na churrascaria com carro igual o Chevette, mano? Sabe, rapaziada? Não vai cair, ó. Não vai cair parte do corpo. Né? Andar no Chevette ali, ó. Chevette se bobeando mais que isso aqui, ó. Hum. Chevette anda mais que isso aqui. Vocês viram o Chevette aí, ó. Só o cano. Vaza óleo. Estraga tudo. É forte. O bicho é rápido. É veloz. Né? E o ar-condicionado do... Da Panamera, mano. Nem é tão bom quanto o vento que pega na cara andando no Chevette. Na minha opinião, sabe? Na minha opinião. Na minha opinião nem é tão bom assim quanto... Quanto eu acho que é, mano. Sabe? Eu sou mil vezes o Chevette, com certeza. Mas eu não acho justo ela falar tão mal assim do meu carrinho, mano. Sabe? Meu carrinho, eu tenho um carinho enorme por ele. Vamos ver se ela tá ali ainda. Ó, ela tá ali ainda, rapaziada. Ela tá ali ainda, mano. Deixa eu clicar aqui no botão pra ir aqui, porque senão arrasta tudo ainda. Chevette não tem isso, entendeu? Eu gosto de Chevette por causa disso. Vamos ver se ela vai tentar abrir a porta. Eu não vou abrir o vidro por causa do... Por causa do... Por causa do seu filme. Oi? Não tá aberto? Não. Pode, deixa eu ver aqui. É que eu não consigo abaixar o vidro, porque eu acabei de colocar isso no filme. E aí, Lari? Agora sim. Agora sim? Agora sim, né, mãe? Eu não consigo... Me colocou no mundo pra isso. Eu não consigo abaixar o vidro aqui, porque eu acabei de colocar isso no filme. Por isso que eu vi com aquele carro. Ah, é? É, você achou que eu tava mentindo? Ah, eu vou saber, né? Mas agora você tá mais tranquila? Tô, graças a Deus. Tranquila, graças a Deus? É. Agora vamos almoçar? Vamos. Vamos comer, né? Vamos. Vamos comer, porque eu tô com fome, viu? Mas, meu, nada a ver você não querer junto com isso, só por conta do carrinho, velho. Coitada do carrinho. O que que eu tenho a ver? Ah, eu acho que o combinado é o combinado, né? Assim... O combinado era não almoçar, não era? Eu não acho. Não era não almoçar o combinado? Não. Não? Não. Aonde que é o restaurante? É muito longe, será? Acho que é perto, não é. Qual que é a melhor que tem na cidade? Você quer ir na melhor, né? É, eu posso... Você quer ir na melhor? Sim. Se quiser, não pode ir na pior. Dá pra ir na pior ou não? O que você acha, sei lá, vai comer uma Marmitex ali no centro mesmo? Você acha? Uma Marmitex. Que eu mereço só isso? Não, eu acho que, tipo assim... Hã? Eu acho que uma Marmitex pra você já estaria de bom tamanho, não tava? Será? Eu acho que não. É, tipo, se você decide pelo carro. Eu acho que você já deu muito... Eu decidi pelo carro. Muito migué pra mim hoje. O jeito que você tava conversando comigo, eu não achava que você ia agir dessa forma comigo nunca, sabia? Você falou do cheiro do carro, eu falei, nossa, é um perfume mesmo pra Marinha Gasolina, sabe? Eu acho que você é Marinha Gasolina, na minha opinião. Eu acho que eu não sou. Você acha que você é tão Marinha Gasolina que eu nem vou almoçar mais, viu? Eu acho que eu sou, ó... O quê? Eu não vou desistindo, entendeu? Vou desistindo aqui, ó... Você tá zoando, minha cara? Não, eu tô zoando, não, na verdade, ó... E você fez eu te esperar até agora, fazer todo esse show com o carro, com outro carro, pra nada? Pelo menos você deve ter realizado o seu sonho aí, né? Que sonho? Sonho de andar, sei lá, nunca... Sonho de me expressar, né? Só se for. Sonho de andar num Porsche, não sei, porque... Ah, não. Você tá de brincadeira com a minha cara. Só tô estacionando mesmo pra você pegar e dar linha aí, entendeu? Ai, você nem na minha casa vai me deixar? Lógico que não, você pode voltar a pé, você tá uns quarteirão aí, Zé. É bom que você faça a caminhada, acho que você tá... Não, eu acho que não. Eu acho que você tá de brincadeira com a minha cara. Você tá sendo muito babaca. Não, não, não. Nem colocou o cilho. Ainda bem, viu? Ó, vou destravar aqui. Tá? Então desce aí, fica aí, que você é muito interesseiro. O quê? Você decidindo aí, através do carro, não faz sentido, sabe? Eu acho que, tipo assim, se você tivesse aceitado ir junto comigo no meu chevetinho, até um presente pra você eu te daria. Mas agora o único presente que eu vou te dar é essa caminhada daqui até na sua casa. Então pode descer. Eu acho que você é muito babaca, tá? Pode descer, Lari, vai e desce. Espero nunca mais andar na sua casa. Não, mas você não vai mesmo nem andar comigo de carro, né? Tchau. Tá aí, rapaziada, toma. Toma essa parte. Ai, ai, mano. Pelo amor de Deus, acabou com o chevette, mano. Destruiu a reputação do chevette. O chevette... Coitado do chevette, rapaziada. O chevette é um coitado de carro, mano. O chevette, tipo, não tem nada a ver com as coisas, mano. Ai, galera. Deixa aí nos comentários, mano. O que vocês acharam disso aí? Vocês acham que ela mereceu, é mesmo? Vocês acham que ela era interesseira, igual eu acho que ela é? Porque, mano, ela sabe que eu tenho um Porsche, né? Ela queria andar com um Porsche. Eu queria muito bem andar com o chevette, que outro dia ele ia andar de Porsche. Mas não. Quer tudo uma vez. Quer andar logo, já não... Né? Não entendo, rapaziada. Não entendo, mano. Tipo, mano. Comenta aí. O que vocês acham disso pra mim, rapaziada? Sério. Comenta aí, porque, mano, eu simplesmente, tipo, eu não entendo, às vezes, dessas meninas que eu faço esses testes e acabo acontecendo isso. Eu juro pra vocês. É isso, mano. Vocês acham que eu devo fazer mais testes igual esse? Pra gente saber se existe mulher interesseira de carro, de Porsche, de R8, de Corvette? No raio que seja. Deixa o like aí. Se inscreve no canal que eu vou trazer mais vídeos assim, beleza? Agora, meus amigos, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pra casa e quem vai na churrascaria sou eu. Eu que vou pra churrascaria. Eu que vou no melhor restaurante. Talvez melhor não, né? Porque eu ando meio assim, mas... Mas vamos comer agora. Vamos almoçar. Vamos fazer nossas coisas. E ela que volte pra casa dela a pé, mano. A pé mesmo. Não sei. Eu dou a minha perna com os matos, mano. Pelo amor de Deus. Eu sei que é isso, tio. Vamos nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui.